Vamos dar um Thunder Wave aqui em um desses dois, que pode me prejudicar. Escolhi o Nanny Tails aleatoriamente. Vamos lá, Swift em ambos. Opa, acertou um crítico, que é um lixo, né? Porque é assim que a gente vai. Mas vamos lá, vamos acertar mais um aqui e mais um aqui. Muito bom. Acho que é a melhor batalha que a gente pode fazer. Não é uma hora de batalha ainda. Se vocês pararem de conseguirem me acertar, independente de eu ter feito... Ai, meu saco. Chatos pra caramba, hein? Electroball no Rapidash. Caraca, gente, vocês estão paralisados. Paralizem-se, por favor. Que saco. É sério isso? Gente do céu. Bom, se eles não se paralisarem em algum momento, eu vou dar uma tapa na minha cara. Eu aviso isso. Estou me ameaçando. É, estou só me ameaçando mesmo. Ameaçando ninguém mais. Mas, pelo amor do santo, né, gente? Caraca, eles não tomaram paralisem no barulho. Que saco, maluco. É, isso é muito chato. Uma das coisas mais chatas que tem em Pokémon é quando você acerta a sua condiçãozinha e ela não faz nada. É um... HAKUIZ! Parece que os seus esforços foram em vão, enfermeira. Por que eles foram, né? Estava fora, mas é literalmente o que aconteceu mesmo. É doloroso, enfermeira. Já é doloroso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.